Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, estou em Batatais com a Luísa e ela tem 15 anos aqui e já atirou no YouTube. Mas pode eu tirar o YouTube? Pode, gente. O mercado tem YouTube que vai descer já até o YouTube. Ele já pode tirar o YouTube e pode descer em dezembro. Então eu já tirei meu YouTube já. Mas eu posso perguntar para o YouTube? Será difícil? Eu acho que é Bolsonaro, hein? Eu acho. Eu também estou aqui com o Tropeiros Pirins, da cidade de Batatais e região. Adorei para conhecê-los. E... Um abraço, nossa senhora! Isso que você vê aqui, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.